Música Padronizar a definição dos produtos diet, light e de baixo valor calórico no mercado brasileiro. Esta é a ideia de uma consulta pública promovida pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento. Nos supermercados são muitas as opções de bebidas light, diet e de baixa caloria. Mas você sabe o que significam esses termos? Eu sei o que significa e procuro escolher esses produtos porque eu tenho uma filha que tem excesso de peso. Não costumo fazer isso, vou pegando que é mais barato. Em diet sem açúcar, o light tem menos açúcar ou menos gordura e baixa caloria tem menos caloria. De acordo com a Anvisa, os alimentos diet não podem conter açúcar. O light precisa ter redução de 25% no valor calórico e de açúcar. Já os de baixa caloria devem ter no máximo 20 quilocalorias a cada 100 ml. Como atualmente a classificação do Ministério da Agricultura define bebida light como sinônimo de bebida de baixa caloria, o mapa abriu consulta pública para seguir o mesmo padrão da Anvisa. A principal mudança vai ser a harmonização da norma do Ministério da Agricultura sobre bebidas dietéticas e de baixa caloria com o que hoje é regulamentado pela Anvisa como uma internalização de normas do Mercosul. Então hoje, para os consumidores, vai ficar claro que todas as bebidas de baixa caloria e dietéticas ou que utilizam uma informação nutricional complementar como light, vão seguir o mesmo critério que os demais alimentos. A consulta pública está aberta a toda a sociedade por meio do e-mail baixacal.gov.br E aí